Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Gabi está sofrendo muito depois do Daniel ter traído ela. O que você achou do Daniel ter beijado a Camila? Deixe sua opinião nos comentários, like no vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho